Música Querido e amado Igreja de Tucuruvi, parabéns pelos 70 anos, vocês fazem parte da minha história. Olá, querida Igreja Adventista do sétimo dia de Tucuruvi, é com muita alegria e gratidão que eu estou enviando essa mensagem de felicitação pelos 70 anos de vida. A Igreja Tucuruvi, para mim, me ajudou muito no meu desenvolvimento, nas minhas atividades, nos meus talentos, nos meus dons e para mim é algo extraordinário. É poder lembrar que ali eu cresci fazendo muitas coisas dentro do primário, juvenis, adolescentes. Foi nessa comunidade de fé que eu dei os meus primeiros passos espirituais. Foi onde aprendi muitos fundamentos da fé e comecei a experimentar a presença de Cristo na minha vida. Todo pastor só chega à faculdade porque aprendeu em uma igreja a amar, conhecer e respeitar Jesus. Foi em Tucuruvi que eu nasci, foi em Tucuruvi que eu fui dedicado, fui batizado, preguei meus primeiros sermões, exerci meu primeiro ministério na sociedade de jovens. Minha jornada na igreja do Tucuruvi foi repleta de momentos significativos, desde a minha primeira escola sabatina até os desafios no Clube dos Desbravadores. Eu guardo no coração, com imenso carinho, todas as memórias. Vocês fazem parte da minha história. Para mim, a Igreja Tucuruvi está no meu coração. Você está aqui, você é história. Vamos celebrar no dia 25 e 26 de maio. Marque na sua agenda. Não volte ao seu aniversário.